Oi, Gabi! Oi, gente! Como é que vocês estão? Hoje eu estou em Gonçalves, interior de Minas Gerais. Essa cidade é conhecida pelo artesanato, ecoturismo, mas eu não estou aqui para falar sobre isso não, viu? Eu descobri que aqui tem uma produção de alcachofra. Fiquei super curiosa para saber como é que funciona e vim até aqui para poder conversar com Donizete, que vai mostrar tudinho para a gente. Há 20 anos, então, você planta alcachofra? Há 20 anos. Uma grande história, né? É bastante, né? E por que você decidiu plantar alcachofra? É curiosidade mesmo. Não conhecia nem o que era alcachofra, né? A gente decidiu plantar e estamos aí mexendo. E você começou plantando quantos pés? Porque hoje você tem dois mil, né? Aqui nesse terreno são mil pés. Mil pés. E tem outro terreno com mais mil? Isso. E você começou a plantar com quantos? Foi 50 mudas. Só 50 mudas? Como é que vem o pé? É pequenininho? É uma semente? É, mudinha pequena, né? Muda mesmo. É. Porque através da semente, que eu te falei, ela dá espinho, né? Então assim, gente, porque olha, toda alcachofra tem espinho, só que se você planta ela direto da semente. Agora, se você planta de muda, não vem espinho aqui na ponta, é isso? Isso. Porque a gente consegue ver que é lisinho. E alcachofra só dá uma vez por ano, certo? É uma vez por ano. Qual que é o período? É de setembro a novembro. Depois disso acabou? Aí acabou. Aí depois vem, tira o pé fora e depois vai cuidar para o próximo ano de novo. Para o ano que vem. E ele estava explicando, gente, que é assim, olha, depois que ele acabou, deu novembro e cortou, ele arranca o pé todo. Vamos mostrar aqui para eles, Donizete? Então é, aqui já tem uma muda, tá vendo? Aqui uma mudinha, ó, gente, para vocês entenderem. Mostra aí, aponta aí, Donizete. É esse aqui, ó. É esse aqui que vai ser a... Vai ser essa muda... Que vai produzir o ano que vem. E como que a gente vai saber que está na hora de colher? Tá, a ponta é esse aqui, né? Chegou esse ponto, colhe, corta. Porque, ó, ela não está nem tanto aberta e nem tanto fechada, certo? E aí, gente, assim, ó, se ela abre muito, ela fica fibrosa, né, Donizete? Fica dura, ela não cozinha, né? E aí não consegue comer. A gente sempre come só a partezinha de baixo, certo? Isso, e depois o coração dela, né, que é o fundo da uma cachofra. Uma curiosidade é que tem o ponto certo, que é esse aqui como a gente está vendo, mas também você pode comprar, porque a gente consegue ver aqui, ó, vou pedir para o João, nosso, se negra chegar mais pertinho, vou abrir, tá, Donizete? Pode abrir. Aqui, ó, ela é mais molinha. E aí essa cachofra menorzinha, ela é usada para poder fazer... Fazer conserva, fazer molho. Ó, essa aqui é dura, você consegue ver. E essa daqui está molinha. Então é usada para todos os tipos. É, não perde nada. Não perde a cachofra. Não perde. Perde, na verdade, se você não tira, e daí ela fica muito fibrosa, né? É, fica fibrosa, daí... Só que daí é a parte tão linda quanto que ela vira uma flor. A flor dela é muito bonita, né? Roxa, bem bonita. Aqui a gente não tem para mostrar, mas a gente vai colocar uma foto para vocês verem como é uma flor bonita, né? E depois que dá a flor, acabou. Não, daí ela deu flor, com o tempo ela seca, né? Por ano. É, por ano. Quantas alcachofras você vende? Ah, ela dá uma média de quatro, né? Por pé. Ela dá umas quatro mil aqui, né? E qual que é o valor? É, a gente vende a quatro reais, né? A unidade. A grandona? Isso. E as menorzinhas aí, vem a dois, né? Essa aqui, então, já está pronta para cortar. O Donizete vai ensinar a gente como cortar. Vamos lá, Donizete? Vamos lá. Sempre com canivete. É canivete, não. Porque o talo é grosso, né? É grosso, mas ele é bem macio. Você vê como corta facinho? Ah, olha! É super macio mesmo. Tá vendo? Aqui dá para comer. Esse aqui também. Até esse talo dá para comer? Dá para comer o que tem dentro aqui, né? Você descasca ele. Esse aqui, o branquinho. Vamos cortar o talo, então, para as pessoas verem, Donizete? Abre ele assim no meio, consegue? Vamos cortar aqui, né? Para ficar mais fácil. Então, tudo na alcachofra é aproveitável também, né? Tudo é aproveitável. E a alcachofra, gente, é considerada uma punk. Tem que tirar todo, né? Todo esse verde. Pegar só a parte branca, né? E aí cozinha? E aí cozinha é o mesmo gosto que tem a alcachofra ao fundo, né? Para comer alcachofra, vou dar uma dica para vocês, porque a primeira vez que eu fui comer alcachofra, eu enfiei a folha inteira. E é uma folha dura, ó. Não tem nada para comer aqui. Então, não foi uma experiência muito legal. Então, toda vez que você fizer, depois que você cozinhar, você vai puxando. Quando você puxa e ela está cozida, ela sai bem fácil. E aí come só a bundinha, a beiradinha dela, né, Donizé? O pezinho da folha e o coração, né? O fundo. E aí está nesse tamanho aqui. Para ela chegar no tamanho dessa daqui, quanto tempo mais? Essa aí vai uns 15 dias. Gente, olha que lindo. Parece até um buquê. Um microfone, quem sabe? A alcachofra é considerada a rainha das flores, né? Ah, é? É, a rainha das flores, a alcachofra. Não é à toa, porque é tão linda, né? Donizé, aqui a gente consegue ver o cano da irrigação e ali tem. Como é que funciona? Essa estrutura foi você que criou? É, foi eu que fiz, né? Eu que coloquei, né? E aí fica quanto tempo ligado para cada um? Mais ou menos 40 minutos. E umas três dias por semana. Tem que sempre manter o úmido ou não? Sempre manter o úmido. Não enxergar muito também, né? Se enxergar muito, daí ela morre. Outra curiosidade, gente, é que vocês estão vendo aí, ó, bem de pertinho. Essa alcachofra, ela está mais verde, né, Donizete? É, está mais verde. Ela está mais aberta, o sol vai esverdejando ela, né? E aí, se a pessoa quer manter ela bem roxinha, tem uma dica? Tem uma dica, colocar um saquinho. Qualquer saquinho, saco plástico? Não, sem papel, né? Não pode ser plástico. Papel. Jornal. Jornal, saco de pão. Isso. E aqui em Gonçalves, o clima já é mais geladinho, porque a gente está na montanha, em Minas, né, Donizete? É, com certeza. E esse tipo de planta gosta desse clima? Gosta desse clima, né? Frio e calor, né? Tudo na época certa. E não é um calor tão quente assim? É sempre um pouquinho mais fresquinho, né? Isso. Se for plantar no clima muito quente, ele não vai mesmo, né? Ela não produz. O que a gente consegue ver, a gente mostrou lá na frente, que eram quatro flores. Só que nesse pé, ó, só aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, quantas flores cada pé pode dar, no máximo? Então, eu achei que ia dar até vinte, né? Em um pé só? Isso. É tipo quatro, cinco grandes, e depois vem essas pequenas do outro lado, né? Legenda Adriana Zanotto